O Saber Direito desta semana é sobre tributação no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e direito tributário. Apresenta fundamentos da tributação, direito tributário brasileiro, tributação e desenvolvimento econômico, tributação e justiça fiscal, tributação e meio ambiente. O professor é o advogado Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário, agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Eu sou Rodrigo Capone, professor em Direito Tributário. Essa semana estaremos falando sobre um tema de extrema relevância. Falaremos sobre a tributação e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Iremos analisar, no decorrer dessas cinco aulas, como a tributação serve ao Estado, entendendo, num primeiro momento, como o Estado evoluiu e qual foi o papel da tributação nessa evolução, até chegarmos ao momento no qual nos encontramos. Após, iremos analisar como a tributação serve para fins econômicos, para fins sociais e pode servir como um instrumento de tutela ao meio ambiente. Então, fique conosco no decorrer dessa semana. Iremos trabalhar esses temas de uma forma a trazer o direito tributário para a nossa realidade, visando encontrar pontos de intersecção entre a matéria e outros temas, não só restritos ao direito, mas temas econômicos, temas sociais e temas ambientais. Bom, primeiramente, antes de iniciarmos a nossa, adentrarmos no tema tributação propriamente dito, é importante que compreendamos como o Estado evoluiu. Essa ideia de Estado que hoje possuímos, um Estado estruturado, com instituições democráticas, que presta serviços públicos, nem sempre foi assim. O Estado passou por diversas mudanças na sua estrutura. A concepção do Estado mudou com o tempo. Na antiguidade, tínhamos um Estado muito diferente do atual. A tributação sempre teve um papel importante na manutenção da coisa pública. Na antiguidade, o tributo representava uma expressão da falta de liberdade. E vamos verificar que o tributo, hoje, ele já não possui essa mesma característica. Na verdade, o tributo, ele expressa a liberdade. A liberdade é a propriedade, a liberdade individual que nos é assegurada pela Constituição. Porém, na antiguidade não era assim. E era comum que se cobrassem os tributos apenas daquelas pessoas que não tinham liberdade. Os escravos, aqueles que não se encontravam em castas mais elevadas dentro da organização social, e por não possuírem a liberdade que os demais possuíam, a eles era imputado o dever de pagar tributos. Com o passar do tempo, observamos que, na Idade Média, com um crescimento do cristianismo, passou-se a entender que a exploração do trabalho alheio, a exploração de questões escravagistas não era mais tão aceitável como no passado. E, com isso, passa-se, então, a uma nova estrutura estatal, a uma nova estrutura tributária. E é muito importante compreendermos o papel da tributação nessa construção do Estado. E aí vamos observar que, num primeiro momento, tínhamos um Estado patrimonialista. E o que temos que entender por Estado patrimonialista? Um Estado onde o governo se confunde com a propriedade. O Estado era proprietário de grande parte das terras, era proprietário dos meios de produção, e, portanto, os explorando, a oferir as suas receitas para fazer jus às suas despesas, despesas de guerra, despesas necessárias para a manutenção da sua estrutura. Porém, com o passar do tempo, essa ideia de Estado patrimonialista evoluiu, assim como as estruturas sociais evoluíram, assim como os modelos econômicos evoluíram. E, com isso, vamos observar que houve uma transformação na forma de se pensar o Estado. Esse Estado patrimonialista passa a se tornar um Estado de polícia. Um Estado onde se tem não só uma participação estatal nas atividades econômicas como agente econômico, mas também uma atividade intervencionista por parte do Estado. Logo, além de ser um agente econômico, ele passa a intervir no domínio econômico. Ele passa a dizer como o jogo deve ser jogado. Ele passa a colocar as normas do jogo. Porém, esse Estado não perdura até o presente momento. Portanto, temos que constatar que houve uma transição de um Estado de polícia para um Estado fiscal. E esse Estado fiscal, ele vai ter como base a tributação. E como a tributação se liga a essa ideia de um Estado fiscal? Ora, o Estado deixa de ser o maior agente econômico, passando aos particulares essa incumbência. O Estado deixa de monopolizar os meios de produção. O Estado possibilita que particulares agora tenham o capital, os meios de produção, cuidem da atividade econômica do Estado. Porém, a partir do momento que esse Estado se distancia do monopólio dos meios de produção, ele perde receitas. Porém, essas receitas são necessárias para que esse Estado se mantenha. E com isso, cresce a importância da tributação. O Estado passa agora a deixar de ser um agente econômico, mas passa a retirar parcela do patrimônio dos indivíduos para que possa fazer jus às suas despesas. E essa ideia de um Estado fiscal, ela está consubstanciada nas ideias do liberalismo. O liberalismo, ele pregava, que ele prega até a atualidade, que o mercado é apto a se autorregular. O mercado não aceita as intervenções por parte do Estado. O Estado, ele deve ser um simples regulador das condutas. Ele deve ser um simples aplicador da lei. Mas não deve dar sugestões de como a economia deve funcionar. E com base nessa doutrina liberal, capitaneada por Adam Smith e o seu livro A Riqueza das Nações, tem-se a estruturação desse Estado fiscal, onde o Estado, então, deixa de intervir, deixa de participar ativamente como agente econômico, passando a ser um mero fiscalizador. E com isso, precisa de receitas, receitas essas obtidas por meio dos tributos. Entretanto, vamos observar que essa ideia de um Estado fiscal, essa ideia de um Estado mínimo, um Estado fiscal mínimo, onde a participação nas decisões econômicas do Estado é mínima, ele não parece funcionar. Esse Estado fiscal mínimo, ele traz consigo diversas mazelas que passam a ser suportadas por aqueles que não são detentores do capital, mas sim trabalhadores que prestam seus serviços para aqueles que detêm o capital. O mercado se mostrou incapaz de se autorregular. E com isso, o Estado volta à cena. O Estado é chamado para acudir à população. E com essa transição de um Estado fiscal mínimo para um Estado social, gera diversos custos. O Estado se agiganta. Ele precisa de estruturas que possibilitem a ele prestar serviços públicos de qualidade. Pois, enquanto perdurava a ideia liberalista, grande parte da população, em especial os que não possuíam capital, mas trabalhavam para o capital, não tinham assistência dos detentores do capital. Então, demonstrou-se, a história demonstra, e demonstrou no passado, que a intervenção do Estado era necessária e continua sendo necessária. Um grande exemplo disso é o nosso país. No Brasil, sabemos que temos uma Constituição garantista, temos uma Constituição que traz diversos direitos fundamentais, direitos que exigem um agir por parte do Estado. E esse agir por parte do Estado, ele tem um custo. E é com isso, e é diante dessa situação, que o direito tributário ganha uma maior importância. No passado, o direito tributário sempre, o tributo não sistematizado, como hoje, por meio do direito tributário, ele sempre existiu. Mesmo que de formas precárias, mesmo que não possuindo essa estrutura normativa que hoje temos. Temos que compreender que o direito é algo que evolui com o Estado. Então, não é desde o início da humanidade que temos normas claras, que temos instituições aptas a assegurar o cumprimento das normas. E quando essas normas são descumpridas, essa mesma estrutura aplica sanções. Então, se trata de algo moderno. Se trata de algo que foi evoluindo com o passar do tempo. E observamos que com esse agigantamento do Estado, a necessidade por arrecadação aumenta. Porém, continua perdurando a ideia de que o Estado não deve ser um agente econômico. Continua perdurando a ideia de que o Estado deve, na verdade, arrecadar as suas receitas com base na exploração de atividades econômicas realizadas por terceiros, pelos indivíduos. E com isso, as receitas do Estado acabam por ser, por sofrer um aumento com base na arrecadação realizada por meio de tributos. Posteriormente, estudaremos como os tributos são classificados pelo direito financeiro, aonde que eles se enquadram dentro da divisão das receitas originárias e das receitas derivadas, para que possamos compreender um pouco melhor como o Estado arrecada aquelas receitas que são necessárias ao seu sustento, que são necessárias para que esse mesmo Estado preste um serviço público de qualidade. E com esse agigantamento do Estado, vamos observar que precisamos de novas estruturas. Então, a crise do liberalismo resultou numa necessária intervenção por parte do Estado. E os liberalistas tinham a ideia de que a mão invisível conduziria à economia. A mão invisível, como prelecionava Adam Smith, seria capaz de levar a sociedade a uma igualdade. Seria capaz de trazer à sociedade a justiça social que tanto se busca na história da humanidade. Porém, ela falhou. E com isso, o Estado social entra em cena. Hoje, vivemos num Estado social, num Estado de direito, no Estado democrático. Então, foram várias as transformações para chegarmos até o momento no qual nos encontramos. E aqui, eu acho muito interessante, já que falamos sobre o liberalismo, trazer uma citação extraída do livro do economista Luiz Gonzaga Beluso, onde ele faz uma crítica a essa questão da mão invisível. e ele afirma o seguinte, só a ação coletiva empreendida através do Estado democrático impediu o mergulho da sociedade americana no desconhecido. Seria difícil imaginar o destino das economias capitalistas sem que a mão visível do Estado as tivesse protegido do alto flagelo da mão invisível do mercado. Somente a substituição dos mecanismos automáticos do mercado pela ação consciente do Estado foi capaz de evitar a desordem social e o avanço do totalitarismo à esquerda e à direita. Então, aqui ele coloca de uma forma bem clara a importância da intervenção estatal. Ele usa o exemplo dos Estados Unidos, porém, é um exemplo que pode ser expandido e pode ser trazido para o nosso país. Com isso, a intervenção do Estado vem equilibrar a situação. Ela vem impedir que se cheguem aos extremos, seja para uma esquerda, seja para uma direita, seja para um regime totalitário, seja para um regime anárquico. Então, com isso, vemos a importância do Estado, a importância da tributação para que, com isso, possamos entender o que vem adiante nas nossas aulas. E, com isso, eu gostaria, nesse momento, de chamar uma pergunta. Então, temos uma pergunta de uma pessoa, de um estudante de Direito e gostaríamos de compartilhá-la com todos vocês. Vamos à pergunta? O que significa a expressão carga tributária? Muitas pessoas não sabem o que significa a expressão carga tributária, apesar de escutá-la com constância. O que significa carga tributária? Primeiro, temos que compreender que temos o PIB, o produto interno bruto, e uma porcentagem desse PIB, ela é referente às receitas tributárias. e é exatamente essa porcentagem do PIB correspondente às receitas tributárias que expressa a carga tributária do país. Em muitas situações, a pessoa tenta analisar a carga tributária que ela suporta. Não há problema algum quanto a isso. Está mais do que correto. Temos, como exercício de cidadania, saber o que estamos pagando, quanto estamos pagando a títulos de tributo. Pois, um regime democrático, ele exige que seja dada transparência aos seus cidadãos. Portanto, não há problema nenhum em utilizar a expressão nesse sentido. Mas a expressão, quando analisada sobre o seu aspecto técnico, ela significa porcentagem do PIB referente às receitas tributárias. E tem alguns dados interessantíssimos sobre a carga tributária brasileira. Se analisarmos a última década, vamos observar que a carga tributária sofreu algumas oscilações, porém, ela se mantém em um patamar aproximado de 32% e 33%. Então, isso significa que de todas as riquezas que o Estado ofere, 33% dessas riquezas são referentes à arrecadação de tributos. Teria o Brasil a maior carga tributária de todos os países? Não. Vamos observar que muitos países possuem cargas tributárias que se aproximam dos 50%, ou seja, do produto interno bruto de determinado país, 50% se refere à arrecadação de receitas. E com isso, observamos que nos encontramos no meio termo. A nossa carga tributária aproxima-se a 33%. Temos outra informação bem interessante. Vejam bem, desses 33%, 68,26% são referentes a tributos arrecadados pela União. Já 23,37% são referentes a tributos arrecadados pelos Estados. E, por fim, os municípios representam 6,37% da carga tributária total. Então, com isso, observamos que a arrecadação ela acaba por se concentrar na mão da União. E com isso, mais para frente, iremos falar na nossa segunda aula um pouquinho mais sobre o federalismo e a repartição de receitas. E aí, será muito importante termos em mente essa diferenciação. a União acaba por arrecadar mais, os Estados um pouco menos e os municípios menos ainda. E com essas informações será possível, então, discutirmos um pouco sobre o federalismo de cooperação e o papel da tributação na sua manutenção e na preservação do seu equilíbrio. continuando, é importante após compreender esse histórico e o papel da tributação na evolução do Estado, conceituar o que seriam as receitas. Receitas são aqueles ingressos que adentram nos cofres públicos e os financistas, eles fazem uma distinção entre receitas originárias e receitas derivadas. E essa distinção é muito importante para nós. porque precisamos compreender aonde os tributos se enquadram. E a partir do momento que compreendemos como os tributos são classificados, podemos analisar de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa a sua natureza jurídica. As receitas originárias são aquelas advindas da exploração do próprio patrimônio estatal, da exploração de atividades pelo Estado. Logo, ele age. Logo, é com essa ação por parte do Estado que ele oferece receitas. Temos aí a cobrança dos preços quando o Estado exerce determinada atividade e ele cobra um preço por essa atividade que não é um tributo, vejam bem, vamos ver que os tributos não se enquadram na conceituação de receitas originárias. Então, quando o Estado cobra esse preço, ele estará exercendo uma atividade e essa receita será classificada como uma receita originária. Aqui temos uma predominância de um regime de direito privado, pois o Estado está atuando de uma forma mais horizontal com os demais integrantes da economia. E aí, temos também a classificação em receitas derivadas. As receitas derivadas são aquelas receitas resultantes da exploração por parte do Estado do patrimônio de terceiros. E quando eu falo quando eu utilizo a expressão exploração, não entendam de uma forma arbitrária. Falo exploração no sentido de explorar, de retirar parte do patrimônio, mas claro, lembremos que com base no princípio da legalidade, o Estado sempre agirá pautado no que diz a Constituição, no que diz o regramento jurídico vigente no nosso país. Então, é uma exploração lícita, não levem para o lado ruim da expressão. E com isso, observamos que os tributos, as multas, as reparações de guerra se enquadram muito bem nessa conceituação, pois é com a atividade do particular que a riqueza é gerada e o Estado sem ter praticado diretamente nenhuma ação, ele vai retirar parcela desse patrimônio resultante do trabalho do indivíduo para que ele possa arcar com as suas despesas para que ele possa fazer com que a máquina continue funcionando. Então, a receita é originária do indivíduo e derivada porque o Estado retira parcela do patrimônio do indivíduo. E é aí onde se classificam os tributos, onde predomina o regime de direito público, onde o Estado exerce o seu poder de império, onde não há opção, o contribuinte, o responsável, o sujeito passivo que se enquadrar naquela hipótese prevista na lei deverá, como consequência, pagar o tributo. Ele não tem a autonomia da vontade como ele teria se fosse uma relação entre particulares. Certo? E compreendendo um pouco melhor como são classificadas as receitas do Estado, é importante tratarmos de um outro tópico que está relacionado aos fundamentos da tributação. Vamos observar que após a evolução do Estado, após a necessidade do aumento da sua arrecadação para fazer jus às suas despesas, surge a ideia de que os direitos têm custos. E essa é uma ideia muito interessante. Ela é uma ideia explorada por dois juristas americanos, Stephen Holmes e Cass Sustine, no seu livro O Custo dos Direitos, The Cost of Rights. E ali, eles colocam situações muito interessantes que demonstram como o exercício das liberdades por nós, cidadãos, demandam do Estado um esforço, esforço esse que também possui aspectos financeiros. Para que possamos usufruir de todos aqueles direitos que a nossa Constituição de 1988 nos assegura, é necessário uma estrutura estatal apta a assegurar que esses direitos possam ser exercidos. É necessário uma estrutura estatal apta a assegurar que, quando esses direitos forem infringidos, haverá uma reestabilização das relações. E toda essa estrutura, ela possui custos. E esses custos, eles precisam ser arcados por toda a sociedade. E esses custos, hoje, como vimos, eles são arcados em parte pela arrecadação de tributos. Coloco aqui o exemplo trazido por Stephen Holmes e Cass Sustine no seu livro O Custo dos Direitos. Eles tratam de um incêndio que ocorreu em 1995 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Um incêndio que tomou proporções alarmantes, porém, era um incêndio em áreas privadas. Não era um incêndio em um parque público, não era um incêndio em terras públicas, mas sim em uma propriedade privada. Porém, o Estado não se manteve inerte. Ele prestou a assistência necessária. E, após 36 horas de combate incessante ao incêndio, ele foi controlado e apagado. Estima-se que o custo dessa ação foi na casa, varia entre um milhão e três milhões de dólares. Portanto, esse incêndio, numa propriedade privada, foi combatido se utilizando de estruturas do Estado, se utilizando de receitas do Estado, o que demonstra para nós e o que é defendido pelos juristas americanos, que, para que eu possa usufruir dos meus direitos, inclusive o direito de propriedade, eu preciso de uma estrutura estatal apta a me assegurar o seu exercício. E é muito interessante essa abordagem, pois os próprios liberalistas muito discutiam a questão da propriedade. Afirmam que é o maior direito do homem a propriedade. Portanto, ao Estado não cabe intervir na mesma. Mas, ora, acabamos de ver o exemplo dado pelos juristas que a intervenção do Estado se mostra necessária. Se mostra necessária a manutenção da propriedade a assegurar que a propriedade será mantida sob a tutela daquele que a possui. Se não existisse um Estado com essas estruturas que hoje vemos, voltaríamos a tempos pré-históricos, onde a força prevalecia sobre a razão. E não é isso que ocorre nos dias de hoje. com a evolução das estruturas estatais, com a evolução do próprio direito, vamos observar que surge um conjunto de normas visando limitar o poder do Estado. Num passado, o Estado tinha um poder ilimitado. O Estado se confundia, as vontades do Estado se confundiam com as vontades do monarca, se confundiam com as vontades daqueles que se encontravam no poder em determinado período histórico. Porém, com o passar do tempo, o direito vem, vem como um conjunto de normas que visa limitar esse atuar por parte do Estado. Uma diferenciação entre relações de poder e relações jurídicas é de extrema importância, já que o poder, ele nos diz que a pessoa pode escolher e fazer valer a vontade que foi escolhida, sem que tenha que observar ou se preocupar com os demais. E era isso que acontecia nas monarquias. O monarca decidia e pronto, assim seria feito. Porém, quando falamos em uma relação de direito, temos limites, temos a ideia do consenso. Na Idade Média, surge, na Idade Média, o que é observado na sua transição para a Idade Moderna e hoje perdura na Idade Contemporânea, vamos observar que temos a ideia do consenso. Eu só aceito ser tributado se eu tiver consentido com essa cobrança. No taxation without representation. Magna Carta Libertato, 1215. Os barões se revoltaram contra as imposições do rei João sem terra e disseram que só renovariam a sua fidelidade ao governo do mesmo se fosse editado um diploma contendo regras que ele deveria observar. E aí temos a ideia de um Estado de direito onde o próprio Estado se submete às normas que ele mesmo edita. Ele não está acima das normas, ele está abaixo das normas como todos os demais. E o direito vem com esse papel de limitar o poder que antes era ilimitado. Hoje, as relações não são mais de poder, mas sim relações de direito. Se eu preciso contestar algo, eu vou me basear no que diz a Constituição, no que me diz a legislação infraconstitucional. E as relações tributárias não fogem à regra, são também relações de direito. Eu possuo um amplo sistema tributário previsto na Constituição da República. Eu possuo uma legislação infraconstitucional tributária que me traz diversas normas de conduta. E é com base nessa legislação que as relações tributárias nascem e se extinguem posteriormente. E junto com essa ideia do direito como um limitador do poder estatal, atrelada à ideia de que os direitos têm custos, temos a ideia defendida pelo professor José Casal Tanabás e também pelo professor Leandro Pausse, onde se tem a ideia então de que há um dever fundamental de pagar tributos. Muitos se espantam com essa afirmação. Porém, se eu quero habitar num Estado que me assegure direitos, que coloque à minha disposição garantias para que esses direitos sejam observados, que tenha uma estrutura pública apta a me auxiliar, eu tenho que ter a noção, eu tenho que ter a ideia de que há uma contraprestação e essa contraprestação ela é em muitas das hipóteses o próprio tributo, seja na sua espécie imposto, seja na sua espécie taxa, é a tributação que nos traz cidadania, é a tributação que nos inclui no Estado organizado. e o professor José Casal Tanabás e o professor Leandro Pausa então tratam do dever de pagar tributo como um dever fundamental, se eu quero estar inserido no seio da sociedade, eu tenho o dever fundamental de pagar tributo, é claro, só terei o dever de pagar tributo quando a lei assim dispuser, não posso tolerar atos arbitrários por parte do Estado visando invadir a minha esfera da propriedade da liberdade, deve o Estado sempre atuar pautado na lei e nas normas. E com isso, Leandro Pausa também coloca um dever fundamental de colaboração e essa colocação do professor Pausa é muito interessante. Vamos observar que dentro do Código Tributário Nacional é otorgada a administração tributária aqueles órgãos que estão ali com a responsabilidade de fiscalizar, de arrecadar, de administrar tributos, compete a eles um poder de fiscalizar. O Estado ele tem o poder de verificar se o que o contribuinte declarou condiz com a realidade e é com base nesse poder de fiscalizar que existe um dever fundamental de colaborar, um dever que se estende não só aos contribuintes, aqueles que estão relacionados a uma obrigação tributária, mas sim um dever que se estende a toda a sociedade, alguém que não tem nada a ver com aquela relação jurídico-tributária pode sim ser chamado pelo Estado para que colabore, dizendo se aquela operação se realizou da forma que foi declarada ou não, ou colaborando da forma que for possível com base no que nos diz a legislação tributária. e com base em todas essas ideias temos uma noção dos fundamentos da tributação, o seu papel no Estado, a sua evolução, a sua função de limitação aos poderes do Estado, Estado que deverá atuar dentro da legalidade. Ainda observamos o dever fundamental de pagar tributos, junto com a ideia do custo dos direitos, os direitos têm custos, principalmente no Estado social, como o nosso, que no artigo 6º da Constituição traz diversos direitos que exigem uma ação por parte do Estado. E com base nessas informações estudadas até o momento, entendo que podemos partir para uma análise um pouco mais pragmática do que nos diz o direito tributário brasileiro acerca da nossa tributação. Mas antes disso, eu gostaria de chamar uma pergunta. Existe um dever de pagar tributos? Muito boa pergunta. Como vimos agora há pouco, existe sim um dever de pagar tributo. Esse dever de pagar tributo, ele nos traz o que chamamos de cidadania fiscal. A cidadania fiscal é eu me sentir integrado a uma sociedade por meio da minha participação. E é por meio dessa minha participação que os direitos que eu usufruo, que o Estado me assegura, são custeados. tributos. Então, o dever de pagar tributo é algo que integra as pessoas à sociedade nas quais elas habitam. Então, sim, podemos dizer, como dito anteriormente, segundo a doutrina do professor José Casal Tanabaz, do professor Leandro Paul, sem de muitos outros doutrinadores que tratam dessa temática, temos um dever fundamental de pagar tributos. E com isso, é importante que façamos uma classificação segundo a doutrina sobre os tributos. Então, os tributos podem ser classificados de diversas formas. Tudo vai depender com base no que eu estou os classificando. Estou classificando sobre a base na qual incide, eu vou ter critérios próprios. E assim por diante. E com isso, eu trago uma classificação feita pelo professor Valcir Gassi, onde ele explora de uma forma muito didática essa questão da classificação dos tributos. Faço uma advertência, não vamos explorar todas as classificações trazidas pela doutrina, mas sim aquelas mais importantes que se mostram de maior utilidade para os temas que nos propusemos a discutir aqui no programa no decorrer dessa semana. Como dito, utilizarei aqui a classificação que foi trazida pelo professor Valcir Gassi e começo falando sobre a vinculação dos tributos. Os tributos podem ser classificados como vinculados ou não vinculados. E o que isso quer dizer? Eu vou classificar o tributo de acordo com a necessidade de um agir ou de um não agir por parte do Estado para que ele seja cobrado. Então, quando eu falo em tributos de natureza vinculada, eu estou dizendo que ele será cobrado a partir do momento que o Estado agir, que o Estado praticar algo em prol do contribuinte, justificando assim a cobrança do tributo. Trago como exemplo as taxas e as contribuições de melhoria contidas no artigo 145 da Constituição. As taxas e as contribuições de melhoria só serão cobradas se o Estado atuar. No caso das taxas, podendo ser taxas pelo exercício regular do poder de polícia ou a taxa pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, há uma prestação por parte do Estado. Já no caso das contribuições de melhoria, eu necessito de uma obra pública, uma obra pública da qual decorra a valorização do meu bem imóvel e, com isso, estará o Estado autorizado a me cobrar uma contribuição de melhoria. E é diante desse agir estatal, quando da realização da obra pública, que o tributo poderá ser agir. A doutrina chama os tributos, denomina os tributos não vinculados como tributos onde se depende apenas do contribuinte, um fato do contribuinte, nos vinculados um fato do Estado, nos não vinculados um fato do contribuinte, pois é o contribuinte por si só que agindo praticando um ato, se enquadra no que diz a norma, fazendo nascer a obrigação de pagar o tributo. Ora, eu sou o proprietário de um veículo automotor, o que o Estado tem a ver com isso? Nada, fui eu quem praticou o fato, e pelo fato de eu ser o proprietário, eu me enquadro no que diz a norma, com isso faço nascer a obrigação de pagar um tributo. Uma segunda classificação que é de extrema importância. Os tributos podem ser classificados como tributos de natureza fiscal ou de natureza extrafiscal. Vamos observar que é sobre essa classificação que grande parte dos nossos debates que serão realizados no decorrer dessa semana se fundamentarão. Os tributos com natureza fiscal são aqueles tributos que visam trazer receitas para os cofres públicos. São aqueles tributos que têm como objetivo principal arrecadar. Ora, mas alguém poderia questionar todos os tributos não têm uma natureza arrecadatória? Sim, o Estado sempre busca mais receitas para que possa realizar com qualidade as atividades que a Constituição requer do Estado. E com isso temos a necessidade de arrecadar. Mas os tributos de natureza fiscal têm um traço que os diferencia dos tributos que possuem a natureza extrafiscal. Pois o objetivo principal é arrecadar. Já nos tributos de natureza extrafiscal, o Estado busca, na verdade, além do arrecadar, em algumas situações ele pode abrir mão desse arrecadar. Porque o seu objetivo principal com os tributos de natureza extrafiscal é intervir na sociedade, é intervir na economia. então são tributos que vão ter alíquotas alteradas, que vão ter bases de cálculo alteradas, visando intervir na situação econômica ou social de um determinado Estado, de um determinado ente federativo. Com base nesses tributos, o Estado pode estimular condutas ou desestimular condutas. Com base nesse tributo de natureza extrafiscal, o Estado poderá, então, intervir na ordem econômica, intervir na ordem social. Outra classificação que se mostra de extrema importância é a possibilidade da repercussão econômica, da transferência do encargo econômico de uma pessoa para outra. E aqui temos a classificação dos tributos em tributos diretos e tributos indiretos. Tributos diretos são aqueles tributos que são pagos, que a responsabilidade, que o dever de pagar o tributo recai sobre a pessoa que pratica o fato gerador, o fato que faz surgir a obrigação tributária. Exemplo de um tributo direto é o imposto sobre a renda. Se eu oferi renda, eu sou a pessoa que deve pagar o imposto sobre a renda. Já os tributos classificados como indiretos, são aqueles tributos onde há uma transferência do encargo tributário, ou seja, a legislação prevê que por mais que uma pessoa pratique o fato gerador, será outra pessoa que acabará por arcar com os custos daquela operação tributária. Um exemplo clássico é o ICMS. É um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e é um tributo que ele é, num primeiro momento, arcado pelo comerciante, por exemplo, porém, o encargo, a quantidade que foi paga a título desse tributo, será transferido ao consumidor final que for comprar aquela mercadoria no estabelecimento comercial, pois a sua estrutura jurídica autoriza essa translação, essa transferência do encargo. Com isso, temos algumas outras classificações que se mostram também relevantes para a discussão do nosso tema aqui no programa de hoje. vamos verificar que os tributos podem também ser classificados como tributos seletivos ou tributos não seletivos. Discussão essa que também se mostra relevante, em especial quando formos tratar da forma que o Estado possui em reduzir as desigualdades sociais e na forma que o Estado pode, se utilizando da tributação, intervir na tutela do meio ambiente. Tributos seletivos são aqueles que a legislação autoriza ou que a Constituição determina que assim seja, levando assim em consideração a essencialidade do bem. Então, quando eu falo em seletividade, eu atrelo a ideia à essencialidade do bem. Portanto, um tributo seletivo, ele analisa no caso concreto quão essencial é aquele bem e quão maior for a sua essencialidade, menor será a tributação que incidirá sobre o mesmo. Quão menos essencial ele for, maior será a tributação. E é com base nessa ideia da seletividade que eu tenho uma elevada tributação sobre os cigarros, por exemplo. O Estado, adotando uma política tributária eficiente, visa tributar o tabaco, os cigarros, de uma forma muito elevada, porque entende que não se trata de um produto essencial. E com base nisso, a Constituição determina que o IPI seja seletivo e que o ICMS possa, nesse caso, então, ser seletivo. Num caso é um dever, num outro caso é um poder. Portanto, nessa situação, eu tenho a seletividade. A não-seletividade ocorrerá quando aquela situação, quando aquele fato que faz gerar a tributação seja algo de extrema relevância para o interesse da coletividade. um exemplo é a desoneração dos produtos que compõem a cesta básica. Então, trarei alíquotas reduzidas, já que se tratam de bens de extrema relevância, se tratam de bens de extrema essencialidade. E com base nisso, eu reduzo, então, a tributação no caso concreto. E para finalizarmos essa classificação sobre os tributos, trago aqui uma outra classificação que se mostra de extrema importância. Vamos observar que podemos classificar os tributos de acordo com a base na qual eles incidem. E aí temos a divisão clássica das bases tributárias. Temos com isso a renda, o patrimônio e o consumo ou consumo, circulação, produção. Vamos observar que essas são as três bases clássicas da tributação. Ora, os tributos incidem sobre a renda, ora, os tributos incidem sobre o patrimônio, outrora, incidirão sobre as relações de consumo, de produção, de industrialização. E é com base nessa classificação sobre a incidência dos tributos, levando em consideração a base sobre a qual ele incide, que diversas normas do ordenamento jurídico tributário serão aplicadas ou não. portanto, existem situações que por se tratarem de relações de consumo ou por se tratarem de uma relação patrimonial, de ser proprietário, de ser possuidor, determinadas regras serão atraídas e determinadas regras não poderão ser aplicadas. tributos indiretos Gostaria, portanto, de chamar a nossa última pergunta do nosso programa de hoje para que, na sequência, possamos respondê-la. Gostaria de saber o que são tributos indiretos? Muito interessante a pergunta. Então, para retomar, estamos falando sobre a classificação dos tributos realizada pela doutrina. E a doutrina nos traz uma das classificações que se refere à possibilidade da translação do encargo tributário de uma pessoa para outra. E o tributo indireto é exatamente esse tributo que autoriza essa translação, como citamos o exemplo ICMS e o IPI. Porém, é muito interessante fazer uma crítica acerca dessa classificação entre tributos diretos e indiretos. Parte da doutrina afirma que essa classificação ela não traz muitos benefícios para nós estudiosos do direito. Já que se analisado o tributo, já que se analisado essa relação sob uma perspectiva econômica, sempre será possível transferir o encargo financeiro tributário para uma terceira pessoa, em especial quando se tratarem de tributos que incidam sobre a produção e a circulação de bens e mercadorias. Utilizo como exemplo a pessoa que vai a um supermercado comprar determinado bem de consumo. Imaginemos que esse bem de consumo tem o valor de R$ 200 e que desses R$ 200 R$ 50 sejam referentes ao ICMS. Esses R$ 50 irão compor o preço final que será repassado para o contribuinte. Mas aqui estamos analisando apenas o ICMS. Temos que levar em consideração que a empresa que industrializou aquele bem da vida que está sendo comercializado ela teve que pagar muitos outros tributos. Pagou tributos sobre eventuais importações para que pudesse produzir aquele bem. Pagou tributos incidentes sobre a folha dos seus servidores dos seus funcionários. Pagou contribuições previdenciárias. E analisando essa situação sob uma perspectiva econômica vamos constatar que todos esses custos compõem o preço do bem que estará sendo comercializado. Assim sendo poderíamos dizer que não só os tributos indiretos são suportados pelo consumidor final mas sim todos os tributos que fazem parte do custo que fazem parte da produção daquele bem que será entregue a um terceiro. Portanto muitos afirmam que realizar essa diferenciação entre tributos diretos ou indiretos não alcançaria não serviria para o fim ao qual se propõe. É muito interessante fazer uma outra observação acerca dessa classificação. A classificação entre tributos diretos ou indiretos ela se mostra de extrema relevância quando eu falo na possibilidade de restituir um tributo pago de forma indevida. Então quando eu pago um tributo que não deveria ter sido pago eu tenho o direito de solicitar de requerer que o Estado me devolva aquela quantia pois o ordenamento jurídico brasileiro vede o enriquecimento ilícito seja o enriquecimento ilícito do particular seja o enriquecimento ilícito do Estado portanto se paguei o tributo mas não deveria ter pago poderei requerer que me seja devolvida essa quantia e aqui os tributos indiretos eles possuem uma peculiaridade pois quem poderá requerer a devolução dessa quantia paga indevidamente será será a pessoa que comercializou a mercadoria e recolheu o tributo ou a pessoa que no final da cadeia produtiva consumiu o produto e acabou pagando pois no preço já estava incorporado o valor dos tributos suportados em etapas anteriores e aí vamos observar que será terá legitimidade ativa para requerer a devolução desse tributo pago indevidamente aquele que de fato suportou o seu encargo econômico então se foi o contribuinte que suportou o encargo de 50 reais quando adquiriu o bem da vida seria ele o habilitado para recuperar essa quantia já que a empresa quando recolheu ela só foi uma intermediária ela entregou ao estado porém quando vendeu o bem da vida ela recuperou essa quantia que ela desembolsou num primeiro momento então essa classificação ela se mostra relevante sobre esse aspecto alguns criticam a sua utilização mas na nossa quarta aula onde discutiremos tributação e justiça fiscal veremos que essa ideia de tributos diretos e indiretos ela repercute de forma direta na distribuição de receitas na distribuição de renda e na desigualdade com isso na aula de hoje tratamos sobre um tema de extrema relevância falamos sobre fundamentos da tributação passando por uma evolução do estado acompanhando como o direito participou dessa evolução do estado e como posteriormente o direito tributário se consolidou como um instrumento que possibilita ao estado social ao estado do bem-estar do bem-estar social a se consolidar a cumprir com as suas finalidades tratamos sobre as receitas financeiras sejam originárias sejam elas derivadas falamos sobre a doutrina do custo dos direitos onde mostramos que os direitos as liberdades que a constituição nos assegura elas possuem um custo pois elas exigem um agir por parte do estado estado esse que deve manter a sua estrutura funcionando para que quando for preciso assegure o cumprimento a observância dos direitos que ao cidadão são assegurados depois tratamos sobre o dever fundamental de pagar tributos que também se consubstancia no dever de colaboração para com o estado para com a administração e após tratamos sobre classificações doutrinárias acerca dos tributos destacando as classificações que se mostram mais relevantes para os temas que nos propusemos a discutir no decorrer dessa semana teremos mais quatro aulas onde discutiremos então o papel da tributação como instrumento de justiça fiscal como instrumento econômico e como um instrumento de tutela ao meio ambiente fique conosco até a próxima muito obrigado pela sua participação ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Teddy tivo 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 Legenda Adriana Zanotto